O caminho do discípulo número 6 Está no livro, a leitura de hoje O livro está no portal caifab.net Na loja online Página 120, caminho do discípulo 6 Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João E aí inicia E eu digo Essas são para mim as palavras mais carinhosas No evangelho São as palavras para mim as palavras mais carinhosas Pronunciadas no evangelho por Jesus Acerca de outro ser humano E um detalhe Jesus falou isto em aramaico Depois foi feito em texto literário em língua grega Do grego foi traduzido para o português Mas os especialistas no aramaico Que era a língua que Jesus falava A língua popular naquele tempo Afirmam que cada uma das falas de Jesus Quando transpostas Por exemplo Como Joaquim Jeremias fez Vertendo todas as parábolas de Jesus De volta ao grego Do grego para o aramaico Elas ganham métrica Ganham rima Ganham poesia E esse é um dos textos Que no aramaico Soam como uma poesia melada O poeta eterno Jesus para o amigo do noivo Que está encarcerado E é amado, querido, consolado Porém exortado Porque o amor que consola É o mesmo amor que exorta E bem-aventurado É aquele que não separar Consolação de exortação Bem-aventurado É aquele que acolher Tanto a consolação Como a exortação Como expressões da mesma graça Do mesmo amor de Deus Da mesma bondade Da mesma misericórdia Do mesmo tratamento Daquele que se sentir Bem-aventurado Tanto pela exortação Quanto pela consolação Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas Assistem nos palácios reais Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo Muito mais que profeta Este é aquele De quem está escrito E prossegue assim Jesus Observe como a crise De João Batista Não abala Jesus Em relação a saber Quem João era Não mudou nada Deus é graça É amor É bondade Deus entende De nossa condição Nossa fraqueza Nossa debilidade Não mudou coisa alguma Nenhuma Essa é uma palavra De afirmação Depois de uma dúvida E ele não precisou Ter nenhum retorno De João Ele sabe Quem João é Ele conhece A nossa estrutura Ele sabe Que somos pó Sim, eu vos digo E muito mais Que profeta Este é de quem Está escrito Eis aí Envio Diante da tua face O meu mensageiro Jesus diz isso Ouvindo o Pai Falar para ele mesmo Eis aí Eu envio Diante da tua face O meu mensageiro O qual preparará O teu caminho Diante de ti Eu posso vê-lo Falando isso Como quem expressa Para os outros A palavra Vinda para ele mesmo Quando Para ele mesmo Deus falando Para ele E ele terminando Isso dizendo O qual Preparará O caminho Para ti Está aqui O caminho do discípulo Livro 6 Perguntas cretinas Respostas divinas E esse livro maravilhoso Está no portal CaioFabio.net Na loja online Esperando Você chegar lá